E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje dando continuidade aqui a série de reviews Estarei fazendo o review da armadura da arma, quase que eu falo arma Da armadura 7, armadura exclusiva de sniper Nessa conta aqui ela está bloqueada, porém eu gravei com outra conta do amigo meu O Fortes, ele me cedeu a conta dele pra gravar algumas reviews de armaduras Que eu não tenho, no caso você pode ver aqui que eu sou bem no bão quanto a armaduras Geralmente eu jogo só com armadura padrão, por exemplo no assalto aqui Só jogo de assalto padrão Aqui eu tenho o Izanagi, mas é o máximo também Que eu vou, ó, não tenho outras armaduras da classe Recon Então eu acabo pegando algumas contas emprestadas aí Gostaria de agradecer publicamente ao Fortes que me cedeu Sem pensar duas vezes GG, muito obrigado Fortes Aqui falta bem pouco pra eu desbloquear, né? Falta só a cabeça Mas enfim Então eu vou fazer o review aqui na minha conta E a gameplay, claro, foi na conta do Mano Fortes Então, você pode ver aqui que é questão de bala e explosivo Ela é levemente forte, não se compara com a Samurai Não se compara com as demais aí da vida Mas o que impressiona nela é a habilidade Eu vou estar passando uma leve descrição aqui dela É a armadura 7 Inspirada no deus egípcio da guerra Dos desertos, das tempestades e das terras estrangeiras A armadura da classe 7 Ou o Ceph Permite que o seu usuário veja alvos inimigos através de obstáculos E possa mirar nele Aqui a gente chama armadura 7 Mas o certo seria Ceph Sabe? Bem em inglês assim, enfim Suporte de uniforme A armadilha explode E causa danos às unidades inimigas próximo Ao ser destruída Enquanto atirador que destruiu a armadilha É atingido por um ataque PEM PME Esse suporte de uniforme, sinceramente, eu não usei Se você sabe como funciona, deixa aqui nos comentários Pra ajudar o pessoal Eu usei apenas a habilidade aqui Que é o olho do mal O usuário vê os inimigos através do obstáculo E os marca no minimapa Para aliados poderem vê-los O efeito dura 3 segundos E tem o tempo de espera de 15 segundos Galera, essa habilidade aqui do uniforme Cara, o pessoal usa muito em SB Eu vi também no campeonato da 3Hard Que o pessoal do Olimpo, se eu não me engano, usou Que ficava um sniper de 7 na base Eles estavam jogando captura de bandeira E o sniper ficava mirando pra frente Marcando todo mundo que estava chegando Enquanto a sua equipe conseguia defender ali a base Então, pra quem joga SB, fica aí com uma dica Entendeu? Porque essa habilidade aqui Você aperta a mira E o que ela faz? Ela vai Ela vai deixar Vai marcar todo mundo Fugiu a palavra aqui agora da minha cabeça? Caramba Ela vai Ela vai Ela vai escoltar Meia hora depois eu lembrei a palavra Ela vai escoltar os inimigos por 3 segundos 3 segundos é muita coisa aí A armadura Izanagi também marca por 3 segundos E dá pra fazer bastante coisa Galera, eu vou logo pra gameplay aí Não foi uma gameplay grande Porém, GG Deu pra entender bem como funciona a armadura aí Esse é o intuito do review Pra quem tem dúvida Ver na prática como funciona É... Eu não fui com esse equipamento aqui, claro Porque eu fui na outra conta Mas enfim Se você gostar Cara, já deixa o like aí pra fortalecer Se você não é inscrito Se inscreva no canal Tô fazendo review de todas as armaduras aí Vai vir legionário Vai vir outras armaduras Eu não vou dar spoiler Aguarde os próximos episódios Galera, a gameplay... Ah, nossa Hoje eu tô demais A gameplay vai rolar Fiquem aí E tamo junto Valeu Falou Fui Perro Projetivo Capture the flag First one E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí